A Flecha Flamejante. Distribuição Megafilmes. Versão Brasileira. Herbert Richards. Entre. Acabei de polir suas botas, comandante. Bom, sargento. Como eu estou? Esplêndido, capitão. Esplêndido. Sabe, sargento. Um dos meus primeiros atos como comandante de Monterrey será adotar o procedimento de inspecionar diariamente os soldados e seus alojamentos. Pobre do soldado que não estiver com as botas engraxadas. Ah, sim. Hum. Oh! Ferreiro! Ferreiro! O que é que você... Diego? Delamo? Comandante? Delamo, você está preso. Comandante, foi só uma brincadeira, pensei que era o meu amigo. Só há um meio de lidar com as suas brincadeiras. A cadeia. Cadeia? A cadeia? Don Diego, por favor. Não pode dizer que... Don Diego, volte já aqui. Delamo, você e suas brincadeiras são uma ameaça pública. Os próximos dez dias você vai passar na cadeia. Capitã, onde está o seu senso de humor? Dez dias na cadeia ou a fiança de 200 pesos. O que vai escolher, senhor? Bom, 200 pesos. Vá. É, não é tão fácil quanto parece. Diego, aposto 100 pesos que você não acerta, Uau. Pelo menos na primeira tentativa. Por que eu deveria destruir o espantalho? Ele não me fez nada. Qual é o problema, Diego? Está com medo? Diego, por que não? Eu desafio você. Pode tentar, daria uma lição nele. Por que deveria? Acho que seria mais agradável ficar aqui com você. Não, Ricardo, vá. Nós apreciaremos. Ah, Diego, seja mais esportivo. Sente uma pequena aposta. Felizmente, não preciso do seu dinheiro. Ana Maria, eu tive uma ideia. Por que não oferece seu lenço como prenda, um prêmio? O primeiro que destruir o espantalho com a sua lança ganhará o prêmio. Eu me sinto uma princesa. Disputada por dois cavaleiros num torneio de lanças. Oh, Diego, você vai experimentar? Ou ainda acha que não vale a pena? Está bem. Eu vou deixar você ir primeiro. Quero ver como faz. Eu vou deixar você ir primeiro. Bom dia, capitão. Senhorita Ana Maria Verdugo e sua prima Milana del Carmen. Quero apresentar Luiz de Guerro, o novo comandante de Monterrey. Senhoritas, é um prazer. Você teve sorte, Diego. Eu quase derrubei o espantalho. Está perdendo seu tempo, Deulá, amor. Deixe quem sabe fazer isso. Observe com atenção. Vou acertar o alvo na primeira tentativa. Alança, por favor. Bom, Diego e eu estamos fazendo uma pequena competição pela prenda da dama. E quem vencer ganha a prenda. Alança, por favor. É, sua própria, sua própria. Aí está. Vamos ver com a mão. Vamos ver com a mão. Vamos ver, querido. Vamos ver com a mão. Vamos ver com a mão. Cala a mão! Comandante, está machucado. Não! Eu mato ele! Quando eu puser as minhas mãos nele, vou matá-lo! Ele não preparou para o senhor, Capitão. Ele queria que D. Diego tentasse. Ele é uma ameaça à segurança pública. Foi só uma brincadeira, Capitão. Esperem até eu pôr as minhas mãos nele. Não vou brincar, eu garanto. Sim, Capitão. A julgar pelos comentários do comandante ao Sargento Garcia... acho que o mais inteligente seria você voltar para São Francisco. Eu tinha planejado tudo para ser uma brincadeira... entre dois amigos. Por que ele tinha que se meter? Eu fico feliz por isso. Seria merecido se ele prendesse você na cadeia... e o deixasse lá uma semana. Sabe, há um pouco de justiça poética nisso tudo. Ele preparou uma armadilha. Agora tem um tigre atrás dele. Pessoalmente, eu admiro quem age como um homem. Não um palhaço. Ah, já sei, já sei. Como o Zorro. Zorro é um desocupado ou um brincalhão? Devia seguir o exemplo do Zorro, Ricardo. E você também, Diego. Ana Maria? Desculpem, senhores, por interromper. Ana Maria, preciso que me ajude. Eu não consigo escolher um vestido. Está bem, Milana. Com licença, senhores. Que estranho, Ricardo. Em menos de uma hora... Milana experimentou três vestidos. Por que será? Ora, isso é óbvio para alguém que compreende as mulheres. Sabe, um encontro romântico requer o vestido perfeito. Ela não falou sobre um encontro. Eu sei, é segredo. Ah, é segredo e... você sabe. Olha, a doce Milana recebeu uma carta de amor. Do Zorro. Eu não sei o que pretende, Ricardo, mas é melhor ir com calma. Está brincando com fogo. Não se trata de brincadeira, meu amigo. Eu vou curar Ana Maria dessa atração doentia. Você já notou que ela sempre nos compara com o Zorro? E o Zorro sempre leva vantagem? Não, eu não entendi absolutamente nada. O que isso tem a ver com Milana receber uma carta de amor? Bom, eu simplesmente ia sugerir que você e Ana Maria descem um passeio sobre o luar nesta noite. Quando voltarem para a fazenda, encontrarão acidentalmente Milana e Zorro. Ah, um Zorro muito instável, seduzindo outra mulher debaixo do nariz de Ana Maria, hein? Bom, você tem a altura e o peso do Zorro? Hum, mera coincidência. Eu quero que você apareça lá com Ana Maria. Olha, passear com Ana Maria sob o luar é a parte do plano que me agrada, mas... E quanto ao resto, eu tenho a sensação de que o tiro pode sair pela culatra, como todos os seus planos. Isso, meu amigo, é porque você não tem um pingo de imaginação. Hum, hum. Pois é, Dom Diego, o comandante está me culpando por ele ter caído do cavalo. E tudo por causa do seu amigo. Ora, sargento, Dom Ricardo, ele não é como os outros homens, ele é um palhaço, um brincalhão. Mas não é assim que o capitão o descreve. Não é o que o capitão me disse. É óbvio que o senhor precisa ficar bem de novo aos olhos do comandante. Eu acho que não vai ser fácil. Sargento, supondo que depois de tanto tempo capturasse o Zorro, isso não seria favorável ao senhor? Eu creio que sim, Dom Diego. Sargento, eu não contaria este segredo a ninguém, mas... Acontece que eu sei exatamente onde o Zorro vai estar esta noite. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. É mesmo. Você vai sempre ser minha. Milana, meu amor. Zorro, isso é como um sonho. Pensei que amasse minha prima. Eu? Apaixonado por Ana Maria? Ora, ela não passa de uma tagarela além de ingênua. Diego, aquele não pode ser o Zorro. Eu sei que é o Ricardo, mas por quê? O que ele pretende? Centenas de donzelas se apaixonaram pelo Zorro. Inclusive, Ana Maria, mas você é a primeira. A primeira que roubou meu coração. Não se mexa, Sr. Zorro. Eu disse para o senhor não se mexer, Sr. Zorro. Nós prendemos o senhor. Sargento Garcia, o que está vendo? Dom Diego tinha razão. Capturei o Zorro. Meus parabéns, Sargento. Para você também. Obrigado. Tire a máscara. Vamos ver quem ele é. Sim, Sr. Rita. Ricardo, eu já imaginava. Como assim, imaginava? Ana Maria, seria possível que nosso amigo Ricardo... Isso não me surpreende. Eu suspeitei dele desde o início. Dom Diego, eu posso lhe falar? Com sua licença. Vigie bem o prisioneiro, Cabo. Lembre-se, ele é a raposa. Dom Diego, deve haver algum engano. Seu amigo não pode ser o Zorro. Mas o pegou em flagrante. Sim, eu sei. Mas quando o Zorro salvou o meu pagamento... Dom Ricardo o ajudou a capturar os bandidos. Eu vi o Zorro e vi Dom Ricardo. Bom, acha que é possível que seja mais uma daquelas brincadeiras do Ricardo? Ele é muito brincalhão. Então por que não brinca com ele também? Faça de conta que ele é o Zorro. Deixe-o passar a noite na cadeia. Dom Diego, esta vai ser a melhor de todas. Isso vai vingar ao senhor de quando ele o pôs na cadeia. Cabo, leve o prisioneiro para o quartião. Está bem, Diego. Diga a verdade. Diga que eu não sou o Zorro. Eu sinto muito, Ricardo. Mas eu prometo a você que... quando Ana Maria e eu formos ao piquenique amanhã... pensaremos em você. Lamento não poder ajudar. Vamos, Dom Ricardo. Pode contar sua história no julgamento. Desta vez acho que o senhor Zorro não escapa. Pedro. Mandou-me chamar, Capitão? Bom, você capturou o famoso fora da lei Zorro ontem à noite, não foi? Bem, não exatamente, Capitão. Ricardo de Lamo. Impertinente, insolente. Nós vamos nos livrar dele. Nos livrar dele? Sim, e é pra já. Sargento, prepare a forca imediatamente. E quanto ao julgamento? Quando ele será julgado? Quando um homem é um fora da lei, ele não precisa de julgamento. Seus próprios atos provam que ele é culpado. Há muito tempo que perseguimos o Zorro e ele sempre foge. Eu não pretendo deixar que ele repita isso. Eu sei, Capitão, mas eu preciso explicar... Eu já dei uma ordem, Sargento. Quero que prepare a forca. E é pra já. Mas, comandante... Como eu disse, comandante, nós sabíamos que ele não era o Zorro. Então pensamos em fazer uma brincadeira. Ele sempre brinca muito. Sargento, o Zorro salvou a sua vida mais de uma vez, não é verdade? Sim, Capitão, mas não, D. Ricardo. Você é amigo do Zorro. Farei qualquer coisa por ele. Até mentiria por ele. Mande os soldados prepararem a forca imediatamente. Enquanto isso, não saia do pátio. Eu quero que você e o Cabo Reis fiquem responsáveis pelo Zorro. Se ele fugir, serão enforcados em seu lugar. Sim, comandante. Ah, Sargento. Vai receber sua recompensa depois da execução. Obrigado, comandante, mas não posso aceitar. Não, não. Não fique parado, Sargento. Faça alguma coisa. D. Ricardo, o que eu posso fazer? Não posso sair do pátio. Aquele comandante idiota, se eu pudesse pôr as minhas mãos no pescoço dele... Talvez D. Diego volte a tempo do piquenique. Não, a minha brincadeira foi longe demais. Bom, ainda tem o Zorro. E se o Zorro souber disso... Queria nunca ter visto o Zorro. Sargento, Sargento. Acabou o que é. Ah, D. Diego, estou feliz em ver o senhor. Oh, paciência, Ricardo. Será logo solto. É só uma brincadeira para ensinar a ele, não, D. Diego? Aham. Senhorita, senhor Della Vega. Imagina que tenha ouvido repetir a história do Sargento. E Della Amor e Zorro não são a mesma pessoa. É verdade, comandante. Ricardo estava comigo quando foi salvo pelo Zorro. E eu não sei se o Zorro. Zorro também salvou o Sargento. E, sem dúvida, já salvou o senhor Della Vega. Ricardo não é o Zorro e pode ser provado. É mesmo? Provado como? Tem a palavra de Ana Maria e a minha. Ele foi preso por uma brincadeira. O Zorro é famoso por suas brincadeiras, como o seu amigo. O nome não importa, porque ele será enforcado. Como pode matar um homem inocente? Por quê? Ricardo ofendeu seu orgulho em público. Agora, ele vai ter que matá-lo para vingar sua honra. Como ousa questionar a minha autoridade? Não a sua autoridade, mas seu conceito de justiça. Todos os homens têm direito a um julgamento justo. E, no tribunal, vamos provar que Ricardo é inocente. D. Ricardo ou o Zorro prejudicam a lei e a ordem. A execução será uma lição para todos. Soldado. Sim, senhor. Escote a senhorita e D. Diego até a pousada. Sim, senhor. Ficará de guarda lá até depois da execução. Taquita até mesmo. Não? Oh, eu desculpe! Prisioneiro, suba ao Cadafalso. Prisioneiro, suba ao Cássia. Correto, suficiente! Segundo eu descoberto, está com cabeça? Achei! Agora está à noite! Vá apontar! Fogo! Vá! Vá com isso! Para trás! Para trás! Deixem o coletante enfrentá-lo! Vá! Muito bem. Mande seus soldados soltarem as armas. Podem soltar as armas. Ouviram, comandante? Solte as armas! Solte as armas! Agora, comandante, qual de nós é o Zorro? Admite que quase enforcou um homem inocente em meu lugar? Agora, senhor, faça um aviso em público. A próxima vez que tentar enforcar um homem sem julgamento, eu marcarei com o Z mais embaixo. Está bem. Está bem. O Zorro salvou minha vida. Como posso agradecer? Como pode me agradecer? Sim. Basta não sujar o meu nome. Exijo satisfações de qualquer impostor que se passa por Zorro. Meus amigos, e o senhor, comandante? Eu pergunto, como acreditaram que um homem como esse poderia ser o Zorro? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Zorro! Senhorita. Ricardo, como aconteceu isso? Foi o Zorro. O Zorro fez isso com você? É, o Zorro fez. Eu o matarei. Eu juro, quando eu encontrar de novo, eu o matarei.